Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando aí pela primeira vez no canal, quero agradecer a presença de cada um de vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo muito interessante, importante para o mundo do colecionismo, estou trazendo aqui um vídeo só, juntei três moedas antigas, por que eu trouxe as três moedas, uma de 500 réis, uma de 1.000 réis e outra de 2.000 réis, porque são moedas que foram cunhadas apenas nesse ano de 1939, então a gente vai fazer um pequeno esboço, um pequeno enredo em torno dessas moedas, um pouquinho da biografia de cada um desses brasileiros ilustres, porque essas moedas foram comemorativas, são moedas especiais da série Brasileiros Ilustres, só que elas são comemorativas do centenário desses três ilustríssimos aqui, Machado de Assis, Tobias Barreto e Floriano Peixoto, todos nascidos então, isso aqui é moeda, 1.939, são comemorativas do centenário, isso quer dizer que eles nascendo todos os três no mesmo ano, 1.839, então você que está chegando aí pela primeira vez, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações aí de todos os vídeos, você que já faz parte dessa família aí, mais de 173 mil inscritos, hoje, minha gratidão a todos vocês, sou muito grato por estar esse tempo aí comigo, acompanhando, assistindo os vídeos, comentando, assistindo os seus likes, compartilhando, isso é muito importante, tá bom? É uma oportunidade também para pedir a vocês, não esquecer daquele like, do joinha aqui, é como se fosse aí uma carta de referência, uma recomendação só desse vídeo aí para a plataforma, isso é muito importante. Então, voltando aqui para as moedinhas da série Brasileiros Ilustres, 100 anos de Machado de Assis, 100 anos de Floriano Peixoto e 100 anos de Tobias Barreto, Floriano Peixoto foi o primeiro vice-presidente do Brasil, o segundo presidente, para quem não sabe, então vamos aqui, vocês sabem dizer quem nasceu primeiro, né, todos nasceram, foi só no ano de 1839, mas sabe me dizer quem nasceu primeiro, quem viveu mais, porque foi o Floriano Peixoto, tá, 30 de abril de 1839, 30 de abril de 1839, vários concursos públicos, inclusive do Enem, então, 30 de abril de 1889, o segundo aí que nasceu aí foi o Tobias Barreto, 7 de junho, 7 de junho, deixa eu botar aqui, 7 de junho e Machado de Assis foi o último, 21 de junho, tá, então, 30 de abril, 7 de junho, 21 de junho, então quem nasceu primeiro aqui, segundo e terceiro, agora, quem faleceu primeiro, quem viveu mais, vamos ver, curiosidade? Primeiro aqui foi o Tobias Barreto, aos 50 anos, é 26 de junho de 1889, o ano da proclamação da república, né, 26 de junho de 1889. Barreto Pernambucano, Floriano Peixoto, Alagoano de Maceió, e Machado de Assis, Carioca. Quem viveu mais aí foi o Machado de Assis, ele faleceu em 1908, então, foi o último aí a falecer aí desses três, 29 de setembro de 1908, mas aí chegou aos 60 anos. Valores dessas três lindas moedas que todas elas têm aqui, o enfeite da tribo Marajoara, são duas moedas aqui, ó, borra do serrilhado, né, de 500 de mil réis, e a de 2 mil réis, é, poligonal 24, facetas. Mas aí, valiosas, baixa tiragem, moedas que chegam aí a 2 mil reais, estarei mostrando aqui, exclusivamente, duas moedas de 2 mil réis, né. Valores normais no catálogo, deixa eu aumentar aqui o zoom. Então, vou mostrar a primeira, Machado de Assis. Quantidade de tiragem, 5 milhões 928 mil, então, vale uma 7 reais, em BC 15, Sobeba 30, uma flor de cunho, a de 500 réis do Machado de Assis, tá. Depois, a de mil réis de Tobias Barreto, isso aqui foi 5 milhões 928 mil, do Tobias Barreto aumentou um pouquinho, tiragem. 9 milhões 586 mil. Mas por ela ser uma moeda maior, e bronze alumínio tem valor de peso, 8 reais em BC, 20 soberba, 50 reais, uma flor de cunho. De 2 mil réis, Floriano Peixoto, são moedas normais, tá. Tiragem dela é a mais baixa de todas, que 5 milhões 48 mil peças, vale 12 reais, uma em BC, 20 soberba, 70 reais, uma moeda dessa flor de cunho. Vale entre 100 e 2 mil reais, são cunhos descentralizados, dependendo dos níveis, se é um, dois ou três, tá, e também no estado de conservação da moeda, aqui tem do Tobias Barreto, tem do Floriano Peixoto, essa aqui já bem mais valiosa. Então, quem tiver essas moedas nesses estados, assim, ó, que nem todos os catálogos mostram, moeda reversa, horizontal ou invertida. Moedas descentralizadas, ou boneco, conforme as pessoas chamam, cada lugar do país, né, ou meia lua, né, essas moedas valem, tem um grande valor para colecionador. Entre 100 e 2 mil reais, é chamado, manchão de discos descentralizados, dependendo da moeda do estado de conservação. Antes de encerrar o vídeo, fica aí o convite para me seguir também em todas as redes sociais, não perder aquelas playlists, eu deixo por temas, é uma coisa que muita gente pergunta, como limpar moedas. Pegou uma moeda que eu não limpei ainda? Essa aqui está bem mais fosca. Essa aqui já está com brilho, tá, tem uma diferença nas moedas. Então, eu criei um vídeo, ano passado, de como limpar moedas sem danificar suas moedas. Tá, então, esse vídeo, assim, abaixo do vídeo, nos comentários, tem três links recomendados, links que vale a pena ver de novo. Tem três vídeos ali, o primeiro link, o primeiro vídeo, é de como limpar moedas. Muita gente está assistindo esses vídeos, esse vídeo aí, muito bacana, muito interessante, vale muito a pena você assistir também, tá. Dias da série Brasileiros Ilustres. Machado de Assis, né, Tobias Barreto e Floriano Peixoto. Obrigado a todos aí pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Pessoal, esqueça do like, do joinha, mais uma vez, se a gente faz aquele elogio, faz aquele comentário, esquece do like, do joinha, que é muito, mas muito importante aí para o canal. Lembrando aqui, ó, duas serrilhadas, essa aqui, ó, poligonal, 24 facetas. Essa aqui tem reverso, horizontal, dá uma olhadinha nas suas moedas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.